Bom dia, bom dia, bom dia, Paulo. Sabadão. Frio. Em pleno mês de abril. Hoje está fazendo 5 graus agora. Não é normal. Nevou ontem. Chuva com neve junto. Nossa, que foda, cara. Está em pleno mês de abril. Não é normal. Agora já era para a gente estar começando a primavera. A gente já está na primavera, né? Porque na verdade a primavera, o inverno. Acaba exatamente 21 de março. E a gente já está na primavera. E aqui nevou em plena primavera. Olha só que delícia. Foda. Mas bom. Não adianta reclamar, né? Não temos o controle. Vocês viram esse cara do caminhão estava... Eu achei que tinha carro na frente dele. De repente ele decidiu parar e entrar à esquerda. Cara, isso é um perigo. Eu estava no ângulo morto dela. Ela não estava me vendo. Não sei se ela me viu. Mas provavelmente ela vai entrar à direita aqui. Não, não entrou. Ela que estava ocupando a faixa do meio mesmo. É. Mas na via das dúvidas, por via das dúvidas... Se você viu que a pessoa não te viu. E que você vê que ela está ocupando as duas faixas. Não vai não. Porque a probabilidade de... De dar merda é muito grande. Dá só para ele ver que ele não está sozinho no mundo. Normalmente no Brasil, os taxistas são um pau no cu. Desculpa aí quem é taxista. Aqui até que não, cara. Aqui normalmente eles dão passagem e tal. Mano, vocês não têm ideia. O vento está batendo no meu queixo aqui, no meu pescoço. Mas está batendo igual faca, cara. Está gelado o vento. É tipo muito gelado. Normalmente eu tenho um... Um protetor. Mas eu uso isso, cara. Eu já guardei meus negócios de inverno. Porque... Não estava previsto esse frio todo, não. O problema também é que a previsão do tempo aqui está uma bosta. Não sei o que esse povo... Como que esse povo ganha a vida, não. Esse povo que faz previsão do tempo. Porque... Vou te falar. Eles são ruins. Nossa. Mas eles são ruins, tipo... Ao extremo. Não entendo. Porque... Vou ser sincero. Outro dia estava previsto... 21 graus. Só para vocês terem ideia. 21 graus. Fez 12. Ou seja... Tipo, de 21 para 12, cara. É muita diferença. Previsto sol. 21 graus e tal. Fez 12. Eu acho que, tipo... Estava no estagiário lá, né. Aí, tipo... Ele não sabia usar a maquininha de previsão. Ele dizia... Ah, vou colocar qualquer coisa aqui. Colocou 21. Ou então... Ele queria colocar 12. E se enganou, porque... Ao invés de colocar 12, ele colocou 21. Ele se enganou no símbolo também, porque... Era para colocar um sol... Uma nuvem, né. Ele colocou um sol. Impressionante. Já estou atrasado. Já são 11 horas e 2 minutos. Meu compromisso... Era às 11. Normalmente, eu não chego atrasado. Mas... Me dei o direito hoje. Para que eu tenha quezer nylon, porque... Mas conseguiu... Er... É... Foramor...